Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Planeta apresentam A Conquista do Brasil de 1500 a 1600 Por Tales Guaraci, narrado por Elis Marina Prefácio Para Entender o Brasil, por Laurentino Gomes Este livro merece ser ouvido por todos aqueles que se interessam pela história do Brasil e buscam entender o nosso país de hoje. Jornalista veterano e respeitado nas redações brasileiras, com bem-sucedida passagem pelo mercado editorial de livros, Tales Guaraci alia conhecimento profundo do tema a um texto leve, fluido e fácil de entender para conduzir o ouvinte a uma viagem repleta de surpresas e encantamento. Seu roteiro tem como ponto de partida a épica aventura de Portugal pelo Mar Tenebroso, como o Oceano Atlântico era conhecido no final do século XV, rumo às terras incógnitas e cujo resultado seria a ocupação do maior país da América Latina, hoje também o maior herdeiro da cultura portuguesa no mundo. Dono de uma capacidade invejável de pesquisa, Guaraci recorre às mais variadas fontes, da bibliografia clássica de Capistrano de Abreu às mais recentes descobertas na área da antropologia, para apresentar aos ouvintes uma importante contribuição para o entendimento das circunstâncias, dos personagens e dos grandes acontecimentos relacionados ao descobrimento e ao primeiro século da colonização do Brasil. Logo nas primeiras páginas, o ouvinte se surpreenderá com a descrição de acontecimentos e personagens fascinantes, em especial aqueles que dizem respeito aos primeiros e misteriosos aventureiros que desbravaram e habitaram o território dos primórdios da nossa civilização tropical. É o caso de João Ramalho, chamado de Pirá-Tininga, em Tupi, Peixe Seco ou o Homem Sem Passado, que teria chegado ao Brasil ainda antes de Cabral. Não se sabe como nem porquê. Os navegadores e colonizadores portugueses são apenas parte do grande panorama deste livro, Com o recurso de testemunhas da época, como o mercenário alemão Hans Staden, autor do primeiro estudo etnográfico do Brasil, Guaraci, também descreve em detalhes, raramente vistos em livros do gênero, os hábitos e costumes dos primitivos habitantes da América portuguesa, incluindo suas habitações, o cultivo das lavouras, a rotina nas aldeias, o indomável espírito guerreiro e os rituais de canibalismo que tanto assustavam os europeus. Na introdução do livro, Guaraci define sua obra como uma história contemporânea do Brasil. Essa história contemporânea poderia ser definida por duas características principais. A primeira é a linguagem acessível, generosa com o leitor, fácil de entender, típica dos bons livros-reportagens e muito diferente do texto denso, técnico e, muitas vezes, quase intransponível que, em geral, caracteriza as obras de cunho acadêmico no Brasil. Um segundo aspecto está no esforço bem-sucedido, feito pelo autor, para desmontar alguns mitos recorrentes na história oficial brasileira. Um desses mitos sustenta que o brasileiro seria um povo pacífico, tolerante e cordial que aceita de forma resignada as transformações políticas sem sangue e sem sofrimento. Não é isso que se vê ao longo dos capítulos de A Conquista do Brasil? Essa é uma história violenta, cruel, repleta de sangue e sofrimento, como a de qualquer outro povo em qualquer outro período da história da humanidade. A verdadeira história do Brasil defende Guaraci com fatos e personagens saiu da espada de guerreiros inclementes e sanguinários, da chibata dos mercadores de escravos, da rudez de desbravadores belicosos e da ambição de nobres que encontraram no ambiente inóspito do novo mundo campo para enriquecer a margem da lei e do próprio mundo civilizado. Introdução Uma história contemporânea do Brasil Por gerações, o brasileiro se acostumou a ver seu país, sua história e sua cultura como exemplos de paz e confraternização sem paralelo entre as nações. A imagem do brasileiro como um povo cordial que aceita melhor a miscigenação e é mais tolerante com as diferenças sociais e políticas num país conciliador que não se envolve em guerras e se mantém neutro diante de conflitos se sobrepôs como traço cultural sem grandes traumas nem contestações. Os brasileiros se orgulham de pensar que o Brasil não precisou de uma guerra como a que separou os Estados Unidos da Inglaterra, nem passou por conflitos internos sangrentos como a Secessão. Manteve-se afastado de conflagrações, a começar pelas duas guerras mundiais que marcaram a primeira metade do século XX. Na segunda delas, meio pro forma, enviou expedicionários à Itália numa fase em que o conflito já se encaminhava para o fim. O país manteve-se neutro na maioria dos grandes conflitos passados, recentes e contemporâneos. E saiu pacificamente de uma ditadura militar de 21 anos em 1985, com o restabelecimento do governo civil e depois da democracia. Ao construir um modelo de concórdia que combina com a fachada do povo pobre, mas alegre, que se expressa pelo carnaval, o samba e o futebol, o Brasil esqueceu muita coisa. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão em 13 de maio de 1888. Um de seus maiores heróis nacionais, Tiradentes, foi esquartejado. O Brasil dizimou a população masculina de um país vizinho na Guerra do Paraguai. Deixou uma esteira de mortos nos porões do regime militar, que pela via do golpe havia derrubado em 1964 o presidente João Goulart. Aliviaram-se tensões sociais latentes e sepultou-se o passado beligerante sobre o qual foi construída uma nação homogênea, mesmo em meio a tanta diversidade. O Brasil acomodou-se à versão oficial de sua história, em que foram escondidas as rupturas, as questões sociais e os fatos que não interessam tanto à sua autoimagem dentro do mundo civilizado. Essa cultura foi sedimentada a partir do período militar que entre os anos de 1964 e 1985 procurou neutralizar não apenas os opositores da esquerda como qualquer sugestão de conflito interno. O marco zero da história oficial do Brasil, convencionado por historiadores, educadores e escolas e que busca consolidar a identidade brasileira pelo vértice da colonização portuguesa, é a viagem de Pedro Álvares Cabral à costa brasileira em 1500. Segundo essa versão, aprendida durante sucessivas gerações nos bancos escolares e edulcorada no período do regime militar, a colonização portuguesa no Brasil começou na Bahia, em um encontro fraterno entre a Esquadra de Cabral e os índios. E ali, o Frei Franciscano Dom Henrique Soares de Coimbra, capelão da Esquadra, rezou a missa celebrizada como a inauguração de um país sob a marca do cristianismo e idealizada no quadro de Vitor Meirelles. Nessa época, de acordo com os números mais aceitos por historiadores e antropólogos, estima-se que havia no território correspondente ao Brasil atual cerca de 3 milhões de índios, população duas vezes maior que a de Portugal, então com 1 milhão e meio de habitantes. Ao longo da costa, estima-se que havia 1 milhão de tupis. O que a história registra a partir daí é apenas a versão do colonizador sobre a terra descoberta. Mesmo assim, os documentos oficiais de autoridades administrativas, cartas dos jesuítas e registros de viajantes invernizados de civilização europeia revelam, sem culpas, como um direito quase natural à violência bárbara da ocupação portuguesa, marcada pela escravização e depois pelo extermínio da civilização nativa, além do confronto mortal com outros europeus que ousaram disputar a riqueza brasileira. Implantou-se a América portuguesa a ferro e a fogo, como aconteceu com a América espanhola. A erradicação dos nativos belicosos permitiu a Dom João VI, dois séculos depois, instalar-se na colônia a salvo tanto dos tupis quanto do exército de Napoleão Bonaparte, a quem tiraram dos prazeres da conquista ao debandar com toda a corte de Lisboa em 1808, deixando o país entregue aos franceses. Como escreveu o antropólogo Darcy Ribeiro, o povo-nação surgiu de processos tão violentos de ordenação e repressão que constituíram, de fato, um continuado genocídio e um etnocídio implacável. Começamos a revisar a história do Brasil não apenas para uma melhor compreensão do que aconteceu, como para entender o país contemporâneo, suas raízes e sua identidade. Não houve propriamente uma descoberta do Brasil, já que o atual território brasileiro era habitado por uma civilização de traços culturais e modo de vida bem definidos, embora se permitisse dentro disso grande diversidade. A cultura, os meios de produção e a organização social e militar dos nativos locais eram bem mais sofisticados do que sugere a imagem do silvícola nu como no paraíso bíblico. Foram tão marcantes e presentes na realidade brasileira que mesmo com a escravização, a guerra de extermínio e as epidemias trazidas pelo europeu deixaram forte influência na linguagem, cultura e comportamento da população. Cabral não foi o primeiro europeu a aportar no que hoje é a terra brasileira, uma questão tão discutida quanto a de que foi Cristóvão Colombo quem descobriu a América ao desembarcar na ilha de Guanahani, hoje Bahamas, em 1492. E certamente não foi o primeiro a abordar a América do Sul onde já tinham estado viajantes de diferentes nacionalidades. A passagem de Cabral pela costa brasileira só ganhou mais importância para portugueses e sobretudo brasileiros séculos depois quando o Brasil já era o império independente de Portugal e precisava construir para si um enredo histórico coerente com a dominação portuguesa da qual descendia sua coroa. Os contemporâneos de Cabral, especialmente o rei e seus conselheiros, entendiam que a fonte de riqueza ainda estava nas Índias, como chamavam metonimicamente, tomando o todo pela parte todas as terras recém-descobertas além do mar tenebroso. A Índia, assim chamada por conta do Rio Indo, emprestou seu nome a toda a região e depois a metade do mundo conhecido pelos portugueses na época, o que incluía as Índias Orientais, como os portugueses denominavam a costa africana e depois as Índias Ocidentais, a costa do Brasil. O termo Índio não aparece entre os primeiros cronistas. Nas cartas dos jesuítas viajantes e governantes portugueses do século XVI, eles se referem aos nativos brasileiros como gentios, os pagãos, em contraposição aos cristãos ou mesmo negros, como os chama o padre Manuel da Nóbrega, termo que na época não designa necessariamente a cor, mas a gente da terra, com certa conotação de inferioridade, que o jesuíta empregava também para os mouros. O padre francês Henri Thévé, que relata sua viagem às terras recém-descobertas do outro lado do Atlântico no livro Singularidades da França Antártica, publicado pela primeira vez em Paris em 1557, já chamava as novas terras de América tributo a Américo Vespúcio por conta de sua primeira viagem à atual América do Sul em 1499 e referia-se aos nativos tupiniquins e tupinambás como americanos. Das Índias vinham especiarias de potentados que dividiam o território da Índia atual, como Goa, que Portugal conquistar em 1510, Hormuz, no Golfo Pérsico, Ceilão, hoje Sri Lanka, Málaca, Malásia e China. De lá se traziam porcelana, seda e especiarias como canela, pimenta, noz-moscada e açafrão, importantes como tempero e, sobretudo, conservantes dos alimentos num tempo em que não havia geladeira. Nos 25 anos seguintes, Portugal incorporou os potentados de Damão, Salsete, Bombaim, Bassain e Diu, além de Macau, na China, o estado das Índias portuguesas que teve Goa por capital. Já o Brasil era à primeira vista uma terra sem riquezas importantes, habitada por um povo cuja economia era de subsistência. Como os negros africanos que os portugueses tomavam de Angola e da Guiné, os nativos podiam tornar-se no máximo escravos, o que com o tempo se revelaria um negócio contraproducente. A ocupação inicial do Brasil não teve relação com a cruz fundadora de Cabral e sim com a atividade de uns poucos portugueses abandonados em solo brasileiro. A terra de Santa Cruz esteve de fato entregue nesse período a degradados náufragos e piratas dos quais alguns acabaram por tornar-se figuras lendárias, afirmou o historiador e filósofo Francisco M. P. Teixeira. A ocupação do vasto território brasileiro com o objetivo de fundar uma colônia hegemônica demorou a começar. Pero Magalhães Gandavo, considerado o primeiro historiador brasileiro autor da História da Província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil publicada em Lisboa em 1576 tinha essa impressão. Havendo já setenta e tantos anos que esta província é descoberta a qual história creio que mais esteve sepultada em tanto silêncio pelo pouco caso que os portugueses fizeram sempre da mesma província. Porém, já que os estrangeiros a têm noutra estima e sabem suas particularidades melhor e mais de raiz que nós aos quais lançaram já os portugueses fora dela a força de armas por muitas vezes parece coisa decente e necessária terem também os nossos naturais a mesma notícia especialmente para que todos aqueles que nestes reinos vivem em pobreza não duvidem escolhê-la para seu amparo. Somente a partir da década de 1550 a corte portuguesa tomou o maior interesse pela exploração da América e diante da resistência armada dos seus habitantes foram necessárias outras duas décadas para a ocupação se efetivar. Nesse período os portugueses travaram uma guerra acirrada contra os indígenas cujos diferentes tribos se reuniram contra o inimigo em comum. Essa liga foi chamada mais tarde de Confederação dos Tamoios nome com que os índios se intitulavam Tamoio em língua tupi significa o mais velho no sentido de o mais antigo ou por precedência o dono da terra. Formada entre os anos de 1554 e 1555 a Confederação dos Tamoios durou até 1567 com sua derrota final diante da campanha militar sob o comando do governador-geral Mendes Sá. O momento chave da aniquilação em massa das tribos litorâneas de língua tupi-guarani foi a construção da fortaleza que marca a fundação da cidade do Rio de Janeiro no coração do território hostil base para a vitória militar dos portugueses com o massacre dos tupinambás. O Brasil não foi dessa forma descoberto e ocupado. Foi conquistado em uma luta na qual pareceram milhares de pessoas entre índios e europeus portugueses e franceses. Nela sacrificaram-se velhos mulheres crianças e religiosos. Morreram guerreiros e soldados anônimos chefes de tribo e comandantes entre os quais um sobrinho e um filho do próprio Mendes Sá. Dali em diante o caminho estava aberto para a hegemonia de Portugal tanto sobre os franceses que tentaram se instalar no Brasil a partir da Guarabara quanto sobre os índios remanescentes dispersos e incapazes de oferecer resistência. É certo que os manuais escolares não esquecem a valiosa contribuição das populações nativas para a nossa formação sociocultural mas pouco informam sobre o seu extermínio quando não explicam como consequência inevitável quase natural de um longo e difícil processo de acomodação de interesses conflitantes afirmou Francisco M. P. Teixeira Comparável nas Américas ao cometido na conquista do Meio Oeste americano o genocídio dos Tamoios deixou poucos nativos no litoral entre o atual Espírito Santo e a costa de São Paulo a maior parte da população indígena restante desapareceu nas duas décadas seguintes desse período épico ficaram personagens quase mitológicos como o português que tinha o poder do trovão e o cacique considerado imortal batalhas sangrentas e versos de areia amores improváveis que selaram alianças e esquadras que cruzaram o Atlântico com mensageiros da morte a verdadeira história do Brasil saiu da espada de guerreiros inclementes e sanguinários da chibata dos mercadores de escravos da rudeza de desbravadores belicosos e da ambição de nobres que encontraram no ambiente inóspito do novo mundo campo para enriquecer a margem da lei e do próprio mundo civilizado num lugar estranho com feras e doenças desconhecidas onde não valiam as velhas regras portugueses e indígenas se enfrentaram vendo um no outro gente com uma cultura repulsiva que consideravam feras diante das quais se podia morrer a qualquer instante esse cenário muitas vezes macabro explica a conduta de personagens decisivos para a formação do Brasil como os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta santificados como missionários que arriscavam a vida para converter índios selvagens ao catolicismo na realidade eram homens devotados à inquisição portuguesa com vocação política e moral por vezes duvidosa se considerada pelos critérios do mundo contemporâneo também por vezes cruéis e impiedosos não destoavam muito dos comerciantes ávidos e aventureiros com quem eventualmente precisavam se associar para implantar seu projeto de dominação religiosa e política no Brasil a paradoxal imagem da civilização indígena ora constituída pelo bom selvagem ora pintada como bélica e bestial por natureza uma cultura inferior de bárbaros antropófagos voltados para a guerra também é resultado de uma deturpação os índios especialmente os tupinambás não eram nada disso bons selvagens antropófagos sem lei nem rei ou civilização inferior o próprio nome indicava o orgulhoso conceito que tinham de si mesmos tupinambá significava filho do pai supremo ou na interpretação do historiador Teodoro Sampaio a geração do progenitor eram conquistadores que reivindicavam sua primazia sobre a terra que já haviam tomado de outros povos possuíam uma sofisticada organização política e social adaptada ao meio ambiente combatendo por sua liberdade foram dizimados barbaramente por um inimigo igualmente feroz militarmente mais preparado que só viu como saída para a ocupação do território sua erradicação completa da mesma forma que na América Espanhola onde sergueram igrejas cristãs sobre os alicerces dos templos ao Deus Sol e os edifícios de pedra dos Incas foram transformados em casarões coloniais varreram-se no Brasil as aldeias indígenas de cujas estruturas de madeira e forros de palha nada restou a diferença é que a América que falava português tornou-se um só país enquanto a espanhola se fragmentou a partir de um passado de guerra e conflito construiu-se uma nação que podia falar uma só língua num território de dimensão continental porém isso se deveu mais à força de um império aniquilador que sujou as mãos de sangue antes de consolidar-se examinar melhor essa história é fundamental para se entender o Brasil um país complexo nascido de um passado de conflitos de espírito belicoso e cheio de ambições que dominou uma natureza tão adversa quanto em outras partes do mundo no passado estão a formação e a verdadeira essência do Brasil atual com suas virtudes e problemas erradicar a pobreza e tornar o país não só democrático como socialmente mais equilibrado e justo é uma tarefa histórica em uma nação acostumada desde sempre a massacrar a parte mais fraca e muitas vezes discriminada de sua sociedade para isso devemos buscar o mesmo espírito daqueles que mesmo entre os lançados à aventura como refugio de seu país de origem no Brasil se tornaram por insuspeitada virtude ou pura necessidade tão grandes quanto a própria terra os donos da terra o homem sem passado os índios do Brasil incluindo os que no passado habitavam a costa do estado de São Paulo costumam dar um novo nome em sua língua aos estrangeiros que acolhem para identificá-los em sua própria sociedade esse nome tribal tem características totêmicas refere-se a algum fenômeno e forma da natureza animal ou vegetal ou a primeira impressão que tem do indivíduo o nome indígena não apenas designa a pessoa como define simbolicamente a sua personalidade revela o que ela é João Ramalho foi chamado de Piratininga ou Piratininga em tupi peixe seco sugere o homem chegado do oceano sem se molhar isto é numa caravela em parcação que para os índios no início tinha algo de assombroso quase sobrenatural as naus que cruzavam o Atlântico em forma de casca de noz de cujas aburadas se defecava no mar deixavam entregues a própria sorte nas terras brasileiras tanto os amotinados como os criminosos que aceitavam trocar a prisão pelo exílio só aqueles que apodreciam nas medievais cadeias portuguesas se inclinavam a aceitar como preço pela liberdade a vida numa terra desconhecida e inóspita na qual tinham poucas possibilidades de sobrevivência engolidos pela mata ou capturados por índios belicosos a maior parte deles desapareceu anonimamente Ramalho porém teve destino melhor personagem legendário ele pouco revelava de seu passado nada dizia mesmo as pessoas com quem conviveu ou que tiveram contato com seu testamento desaparecido como o Frei Gaspar da Madre de Deus para quem ele chegar ao Brasil ainda antes de Pedro Álvares Cabral filho de João Vieira Maldonado e Catarina Afonso de Balbode nascido em Volzela comarca de Viseu pertencente a Coimbra Ramalho fugiu ou foi abandonado por uma nau no litoral de São Vicente ilha colada ao continente assim batizada por Gaspar de Lemos um dos comandantes da esquadra de Cabral Ramalho nunca revelou ou pôde revelar como chegar ao novo continente jamais retornou a Portugal nem reviu a mulher que deixou para trás Catarina Fernandes das Vacas para ele o futuro era Pindorama na língua dos nativos ou a Ilha do Paraíso como era conhecida em Portugal naquela época e que seria ainda a Terra dos Papagaios Terra de Santa Cruz mais tarde Veracruz e depois no período colonial Estado do Brasil ali o homem sem passado nasceu novamente com um novo nome e uma nova identidade a Ilha do Paraíso tinha o aspecto luxuriante que se imagina do paraíso bíblico mas era também infernal ao chegar Ramalho deparou-se com os guayanazes nus e belicosos viviam entre o litoral uma faixa de areia escura e viscosa que dava para a mata de mangue e o vasto planalto ao qual se chegava subindo a Serra do Mar conhecida pelos índios como Paranapiacaba lugar de onde se vê o mar vista de longe como um tapete verdejante por dentro a mata era atemorizante por ela serpenteava o começo do Peabiru trilha de cerca de 3 mil quilômetros utilizada pelos índios para chegar aos Andes peruanos naquele trecho inicial a clive de serra era um caminho cheio de atoladeiras subidas e montes muiáspero e segundo creio o pior que há no mundo Padre José de Anchieta põe assombros que hão de subir ou descer Padre Simão de Vasconcelos o pior que nunca vi Padre Fernão Cardim com frequência a terra era assolada por tempestades assombrosas para um europeu com aguaceiros que faziam descer a enxurrada pela serra com vendavais relâmpagos e trovões para complicar Ramalho tinha ainda de evitar a profusão de cobras venenosas e defender-se de uma grande variedade de insetos implacáveis mariguis ou baraguuis e muriçocas do tupi mberu mosca e soca que fura um pernilongo menor e mais encorpado além de 300 variedades de borrachudos hematófagos do tamanho de uma cabeça de alfinete pretos que saem sobretudo de manhã e no fim da tarde deixavam na pele branca do europeu picadas duradouras e torturantes que ardiam e coçavam ao mesmo tempo a ilha de São Vicente era bem conhecida pelos navegantes como porto embora fosse desabitada a caminho do oriente as naus desciam ao longo da costa brasileira até aquele ponto por estar na mesma latitude do cabo da boa esperança era o lugar mais ao sul do continente americano onde se podia em terra firme abastecer as caravelas de água e provisões para atravessar novamente o Atlântico e contornar o cabo das tormentas ultrapassando a África rumo ao Oceano Índico São Vicente marcava ainda segundo os cálculos do mercador cartógrafo e aventureiro florentino Américo Vespúcio o meridiano até onde os portugueses podiam se estabelecer conforme o tratado de Tordesilhas celebrado com a Espanha em 7 de junho de 1494 o tratado dividia as terras descobertas e a descobrir entre os dois países de modo a evitar litígios entre as duas nações emergentes pelo acordo ratificado pelo Papa Júlio II em 1506 Portugal e Espanha dividiam entre si todos os potenciais domínios ao Ocidente não obstante a existência de outros possíveis interessados cabiam a Portugal as terras até uma linha imaginária que descia a 370 léguas ou 1770 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde dali em diante o território era considerado pertencente aos espanhóis Portugal considerava a nova terra propriedade direta e exclusiva da coroa pelas concessões papais pelo tratado de limites concluído com a Espanha e pela prioridade do descobrimento afirmou Capistrano de Abreu as naus que aportavam em São Vicente eram raras para não ficar isolado Ramalho atravessou o Mangue vasta região onde se espraiavam os igarapés os rios menores com suas águas limpas e escuras e onde se multiplicavam ostras mexilhões e mariscos assim como os ciris do tamanho da mão de um adulto levado pelos tapiaras os guias indígenas instalou-se em Jaguaporebaba na Serra do Mar apossando-se de terras próximas da aldeia de Ururaí que se tornaria no futuro São Miguel Paulista mais tarde avançou para o planalto além da serra que se estendia em direção ao interior e talvez já tivesse o nome de Piratininga utilizado pelos jesuítas em suas cartas Segundo José de Anchieta o termo designava a vazante dos rios que deixava os peixes da várzea apodrecendo ao sol No entanto como ele tinha interesse em divorciar a história de Piratininga da figura de Ramalho considerado pelos jesuítas um herege sem salvação é possível que o planalto tenha na verdade recebido esse nome por causa do desbravador que ali possuía poderes maiores que os do próprio rei de Portugal seria dessa forma planalto do Piratininga e não de Piratininga Os índios levaram Ramalho ao rio Guapituba onde estava a aldeia de Tibiriçá em Tupi principal da terra um dos chefes guayanazes ali ele passaria o resto de sua vida se tornaria respeitado até venerado tanto quanto temido e odiado pelos inimigos seriam muitos os que o descreveriam como um homem prepotente ganancioso e cruel não é difícil saber como viveu Ramalho entre os guayanazes nos primeiros tempos antes da chegada de outros portugueses embora recebido pelo chefe da aldeia ele não tinha muitas razões para se sentir seguro a noite entre as malocas era de assombrar as grandes construções na clareira eram como dinossauros adormecidos dormia dentro de uma maloca com índios que não conhecia e que distantes a princípio pouco falavam com ele os índios brasileiros tinham em comum um espírito alegre e brincavam como crianças mas mudavam facilmente de humor de repente podiam enfurecer-se com a mesma pessoa com quem confraternizavam no instante anterior aqueles de quem se diziam amigos passavam a tratá-lo como se não o conhecessem a sensação de ficar dentro de uma aldeia com gente assim era de incerteza absoluta não se conheciam as leis nem a razão pela qual um índio podia se voltar contra um estrangeiro e nesse caso a consequência muitas vezes era a morte as mulheres por outro lado ouviam passar e escondiam o riso atrás da mão logo ele saberia que poderia tomar ali quantas quisesse andavam nuas exceto pelo uluri cordão de imbira trespassado entre as pernas que tinha poderes mágicos para preservar lhes a virgindade aquele que não respeitasse despertaria uma maldição ameaça em geral suficiente para evitar que os índios violentassem as mulheres aos poucos ramalho conquistou a confiança do cacique adotou a vida indígena vivia nu mimetizando-se com os índios que assim o foram tomando como um dos seus tibirissá adotou-o como genro mais por sua utilidade como intermediário entre ele e o homem branco ou pelo costume indígena de assim multiplicar parentes e aliados do que como uma honraria deu-lhe em casamento sua filha mbici a flor martira batira ou potira na sua forma aportuguesada ramalho teve também filhos com outras mulheres até mesmo com irmãs de batira seus hábitos emprestados dos guayanazes causariam horror anos mais tarde aos primeiros padres jesuítas que foram conhecer o planalto é o principal estorvo para com a gentilidade que temos por ser ele muito conhecido e aparentado com os índios afirmou o padre manuel da nóbrega em carta ao padre luiz gonçalves da câmara em 15 de junho de 1553 para os jesuítas ramalho podia ser um herege irremediável mas o fato de ter se transformado no piratininga lhe dava uma posição privilegiada que fazia dele também um mal necessário tornar-se a ponta de lança da ocupação portuguesa continente adentro justamente por adotar aquela vida semelhante a dos índios na qual família e exército se convertiam em uma coisa só tem tantos filhos netos e bisnetos e descendentes dele que não ouso dizer a vossa alteza disse a seu respeito o primeiro governador geral Tomé de Souza em carta ao rei Dom João III em 1549 segundo Souza ramalho não tinha cãs na cabeça nem no rosto para andar glabro como os índios e se acostumar a vida na mata anda nove léguas a pé antes de jantar ele não foi o único português que se amoldou também a América Tropical nascido em 1475 em Viana do Castelo Diogo Álvares Correia foi lançado entre 1509 e 1510 na costa da Bahia na altura do Rio Vermelho hoje a cidade de Salvador do naufrágio de uma embarcação francesa que rumava para São Vicente recolhido entre os escolhos ganhou dos tupinambás o nome de Caramuru em Tupi Moreia peixe agressivo com a forma de uma enguia que vive na parte submersa dos recifes como Ramalho Álvares se casou com a filha do chefe local Paraguaçu chamada Taparica essa união facilitaria por mais de 40 anos a entrada na região das naves portuguesas em busca de pau-brasil porém ele não se tornaria personagem tão polêmico nem tão decisivo na formação do país quanto Ramalho o embate entre o deserdado que se mimetizava a terra e os jesuítas que desejavam moldá-lo conforme a combinação do poder secular e religioso de Portugal definiu não apenas o futuro do planalto de Piratininga como também do Brasil você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação no canal e deixar e deixar